Essas maladra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, que tão vem sentando aqui Essas maladra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, que tão vem sentando aqui Seu santa juca Seu santa juca Paranavinha da favela do Hot 來 Tenta na fica Esse é DJ Nicky Alves pirata, eu vou deixar o bravo da putaria, DJ Nicky Alves, seu mundo Dessas malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vem pra favela Fica doidinha, que tão bem sentando aqui Dessas malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral, vem pra favela Fica doidinha, que tão bem sentando aqui Certo, 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 certo Não vai novinha da favela, o ritmo é sempre Senta na pica, tenta na pica Tenta, 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 pica